Sadânia está grávida de 7 meses. A gravidez estava transcorrendo absolutamente normal até que no final de novembro ela descobriu que a filha tem uma má formação congênita rara e que vai precisar de um procedimento cirúrgico assim que nascer para ter chances de vida. Ao fazer o exame, é bem demorado, porque tem que observar todos os detalhes, ela observou que a nossa BBA estava com uma má deformação rara e congênita, que se localiza no lado esquerdo, chamado hérnia diafragmática congênita, que é um caso bem raro, dificilmente você sabe falar um pouco sobre ele, é tanto que tem que se aprofundar um pouco no conhecimento, mas pelo que eu entendi, é uma má formação rara e pelo que ela falou também, as chances de vida aqui na região nordeste são mínimas, ela não viu nenhum caso que teve vida e nos encaminhou para São Paulo, para fazer com o doutor já especializado nessa área, que se chama, chama o nome dele, é doutor Peralta. O problema é que a cirurgia custa caro e o especialista mais recomendado no país atende em São Paulo, o que obriga a família a ter que buscar um planejamento que está completamente fora da realidade, já que Sadanha está desempregada e o esposo dela, Michel, trabalha como motorista por aplicativo. O valor que ele consegue com o trabalho só dá para o sustento do casal e da filha de dois anos e nove meses. Todas as despesas saem desse trabalho, né, como é que se diz, quem trabalha nessa área sabe que às vezes tem dia bom, tem dia ruim, entendeu, já passei por assalto, já roubaram meu carro uma vez, já deram o tiro para me assustar, entendeu, e mais com essa luta tentando salvar a nossa bebê, aí a gente sai para trabalhar, né, mais com aquele pensamento, né, dirigindo mais com o pensamento em casa, né, porque a gente está nessa situação, né, e ainda por cima a minha esposa também está um pouco aflita psicologicamente, porque para mim, pai, já é difícil, né, saber que um bebê, não sabe se vive ou não. E imagina para a mãe, né, que carrega essa bebê no seu corpo. A ideia da família foi fazer uma vaquinha virtual. O valor pedido é de 120 mil reais e até o momento pouco mais de 2 mil reais foram arrecadados. O procedimento é a única esperança para que a pequena Aila Vitória, que ainda nem nasceu, sobreviva. Por isso, Sadanha apela pela ajuda das pessoas. Quem puder nos ajudar com indicações de médico, com algum valor que possa, né, ser arrecadado para a gente poder fazer o procedimento, dar o melhor, né, para a nossa filha, porque assim, não é fácil não. Você saber que você vai ter uma filha com uma doença rara e ao nascer ela não possa ter esse acolhimento, esse médico preparado para poder, ela ter a chance de viver, porque ela tem chance de viver, 60% de chance. E como eu já pesquisei, tem casa de criança hoje que está com 6 anos, saudável, sem nenhuma sequela aí brincando. O link da vaquinha pode ser encontrado no Instagram, arroba laurenlaços. E aí